Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre os seis meses do bebê, né? Eu vou falar um pouquinho pra vocês como tá sendo a evolução aí do Rianzinho, agora que ele fez seis meses. Bom gente, pra começar, na consulta, né? Porque eu levo o Rianzinho pra pesar e medir com as auxiliares que trabalham no posto de saúde todo mês. Então o Rianzinho não teve consulta com o pediatra ainda, porque aqui é a coisa mais difícil, gente, é arrumar consulta com o pediatra. Então gente, eu tive que pegar ele que ele tava chorando, ó. E ele adora uma câmera. Então ele já veio aparecer, nada mais justo, né? No vídeo que eu falo dele, ele aparecer. Então gente, eu fui pesar ele e medir e também vacinar. Então o Rianzinho tomou três vacinas, né? Nesses seis meses dele. Ele tomou essa daqui, ó, a VIP e VOP. Essa daqui, ó, a VIP e VOP. Também tomou a Penta. E tomou, gente, a primeira dose da de gripe. Gripe. Então agora, o Rianzinho tem vacina mês que vem, dia 12 de outubro, mas como é feriado, provavelmente eu leve ele dia 13 de outubro, que é a segunda dose da gripe. E depois dessa, ele vai ter com nove meses e com um ano. Quer dizer, é o que tá marcado aqui, né, gente? Nove meses. Bom, o Rianzinho está pesando sete quilos e meio, ele engordou 350 gramas e ele está medindo 65 centímetros e meio. Ele cresceu um centímetro e meio e o perímetro cefálico 44. Aumentou um centímetro, ó. Bom, gente, o que que o Rianzinho tá fazendo? O Rianzinho, ele já tá engatinhando do jeitinho dele. É, no final aí eu vou colocar uns videozinhos pra vocês verem aí, ó. Ele adora uma câmera. Ele já tá engatinhando do jeitinho dele. É, ele tá já falando da aba, angu, e ele já tá andando no andador, gente. É, esse mês eu comecei a colocar o Rianzinho no andador e ele já tá ensaiando aí. Ficar de pé, dar uns passinhos pra trás, uns passinhos pro lado. Ele já tá começando a se movimentar no andador. Sei que tem muitas mamães aí que são contra o uso de andador. É, sei também que é proibido, que não tá mais à venda e blá, 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 blá. Mas com os outros meninos funcionou, com o Felipe, com o Breno. É, e com o Rianzinho também eu decidi colocar. Nada, gente, que se a mamãe não ficar de olho, claro que a criança vai cair, que a criança vai se machucar. Tem também que respeitar aí o limite de tempo, né, em que coloca. O Rianzinho não fica mais do que 20 minutos, 25 minutos no andador. É, às vezes até 10 minutos. Só pra eu fazer alguma coisa, eu coloco ele, já corro, já tiro. Eu gosto mais de deixar ele no colchãozinho da sala, que vocês sabem que tem um colchãozinho lá. E eu gosto de deixar ele lá. Aí lá mesmo ele rola, ele desce pro chão, ele tenta engatear, ele vai pegar as coisas que tão longe. Às vezes ele ruma boquinha no chão, às vezes ele fica comendo chão, lambendo chão. Né, Rian? Mas faz parte, gente, faz parte aí da imunidade da criança. Não tenho frescura com o menino, não. Eu deixo à vontade, não se machucando, não sendo coisa de perigo, eu deixo à vontade. E assim, gente, sobre a vacina ainda. Sobre a vacina de seis meses, é... Acho que é a penta, né, que é a que dói. Aqui tem mais reação. O Rianzinho ficou com a perninha roxa. Eu gravei pra vocês, vou botar no final também, nos videozinhos aí. E... Ó, gente, quer pegar tudo. Eu não sei se dá pra ver. Ou se não tá mais. Ó, ainda tá um pouquinho, gente, ó. Olha como que ainda tá um pouquinho roxo, ó. Não tá muito, mas ainda tá um pouco. Vocês veem a diferença aí, ó. Aqui, ó. É da vacina, e tá meio durinho, gente. E o Rianzinho também, ele tá meio empoladinho, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele tá meio empoladinho. Eu não sei se foi por causa da vacina. Ó, eu não sei se foi por causa da vacina. Os dentinhos, gente, os dentinhos do Rianzinho, já estão querendo nascer. A gengivinha dele tá inchada. Ele tá... Ô, 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 ô. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Ele não vai deixar. Mas, ó. Deixa eu ver, mamãe. Deixa eu ver. Tá, ó, ó, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Tá bem inchadinho, gente, já. Mostra pras titias. Mostra pras titias. Ele não vai deixar. Mas tá bem inchadinho, gente. Teve um dia que o Rianzinho perdeu o sono. Ele acordou seis horas da manhã. Nesse dia, ele foi dormir dez e meia da noite, sem nenhum cochilinho de pelo menos cinco minutos, gente. Ele ficou quinze horas e meia. Quinze horas, dezesseis horas e meia, né? Seis da manhã. Seis da noite, doze. É, dezesseis horas e meia acordado, sem nem tirar um cochilo. Aí, ele dormiu dez e meia nesse dia e ficou a noite toda acordando e resmungando, acho que por causa dos dentinhos, gente. E ficou muito enjoado. Não queria comer nada. Até o peito, ele pegava e ficava, tipo, puxando o peito, assim, todo irritado, soltava. É, e aí eu fui no farmacêutico, né? Porque a gente tem muita confiança no farmacêutico. Porque médico, gente, onde eu moro é a coisa mais difícil do mundo. E eu não confio. Eu, particularmente, não confio em muitos médicos que existem aqui. Então, eu fui no farmacêutico e eu vou pegar os remedinhos pro dentinho do Rian que ele passou, tá bom? Então, gente, é... Passou o nenê dente, que é uma coisa, assim, que particularmente não tá dando muita volta aqui em casa com o Rian, não. Porque na hora que eu passo, ele fica quietinho, bonzinho, e dali a pouco ele já começa a ficar irritado de novo. Agora, um remedinho que foi a salvação, gente. Eu cheguei a dar só 6, ó. Pro Rian, só 6. Ele veio 20 na caixa. É meio carinho, mas eu dei só 6. É esse aqui, ó. Camomilina C. Gente, foi o remédio que deu volta aqui em casa com o Rian, foi esse. Aqui tá dizendo que é extrato de camomila, 25 miligramas, extrato de alcaçuz, 5 miligramas, vitamina C, 25 miligramas, vitamina D3, 150 Ui. É... Para a primeira dentição, uso pediátrico acima de 4 meses, ó. Isso aqui foi a salvação. Foi o que deixou o Rianzinho muito calminho, muito bonzinho. E o que é que se faz pra administrar? Ele é um remedinho parecido com a Moxilina. E aí você abre a partezinha azul pra cima, você abre a cápsula, tem um pozinho. Ou você dá no leite materno, numa colherzinha, ou você dá no suco, se seu bebê toma suco, ou na água, ou na comida, ou em qualquer coisa. O importante é dar... Tem mamães que administram um comprimido ao dia, eu tava dando dois. Eu dava um cedo, o pozinho, e um à noite. Então, sete, seis mesmo que eu dei, três dias, já super funcionou. E eu parei de dar. Safado. Bom, gente, o Rianzinho já tá interagindo com a família, ele já tem a mania de gritar, ele fica... Grita. Grita pra gente as vezes. Grita. Dá beijinho, meu amor. Grita. 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 Ele dá esses gritinhos, gente, principalmente com o Felipe. O Felipe chega e o Felipe fala... Aí ele responde. O mordedor preferido do Rian, adivinhem o que é? Meu queixo. O Rian adora pegar meu queixo, ó. E fazer de mordedor. Ele ama isso. Ó. Aí eu fico brincando com ele. Não é, meu amor? E assim, gente, ele tá muito... Tá quase sentando sozinho, gente. Quase. Eu coloco ele sentado, ele fica por uns 30 segundos, 40 segundos, às vezes até um minuto. Ele fica sentado sozinho, ele tá bem durinho já. Só que de vez em quando ele ainda pende pra um lado ou pende pro outro. Mas eu creio aí que antes dos sete meses ele vai estar sentando sozinho. As roupinhas do Rian, gente. Eu tô investindo mais em pijaminha. É porque eu coloquei pra lavar ali pra ele dormir, né? Senão eu mostrava pra você. Mas acho que eu mostrei um videozinho de compra. Algum videozinho aí. Pijaminha pra ele dormir, porque aqui tá fazendo muito calor. E macacão. Quase nenhum macacão tá cabendo no Rian mais. Fralda, ele ainda tá usando o M. Essa da Mami Poco, né? Que a forma é maior. Mas a da Personal, a G, já tá servindo nele. Já tá muito... Já tá boa já. E roupinhas, ele tá usando roupas M e G. Nenhuma das P serve nele mais. E G também, gente. Tem algumas que já não servem nem M também, né? Dependendo da forma da roupa. Tá muito lindo. Muito sapeca. Olha! Se joga, gente, pra trás. Ele testa muito, assim, os limites dele. E ele testa muito a gente, né? Ô, meu amor. Papinha. O Rianzinho tá... Tá comendo mais ou menos. Fruta, ele gosta mais. Danolinho de inhame ou de batata doce que eu faço com frutas. É o que ele mais tem aceitado. Mamadeira, gente. Ele não pegou. Eu já troquei o leite. Ele tomava o nã do nã. Troquei pro optamil. Do optamil troquei pro nestogeno. E ele não queria saber de fórmula. Já teve uma vez, até teve uma leitora que me indicou trocar o leite. Eu fiz um dia uma mamadeira de maisena com leite ninho. Fiz o engrossadinho. Ele não quis. Já fiz o engrossadinho com mucilom. Já coloquei mucilom no leite. Ele também não quis. E eu não sei mais o que fazer, gente. Eu vou testar agora a assustagem Kids de morango. Que uma leitora me indicou aí. Beijo, meu amor. Eu não lembro agora no momento o nome dela. Mas ela me indicou a assustagem de morango. Eu vou usar pra ver se dá certo aqui em casa. E se não der, eu vou testar a cremogema também. Vou fazer cremogema de morango. Porque morango, eu faço dano ninho com morango. E ele tem muita... A aceitação dele é boa pra o morango. Então, vou tentar engrossar com algo aí que tenha gosto de morango. Pra ver se ele goste. E, gente, ele come avoador. Eu vou mostrar o que é avoador. Porque muita gente não vai saber. Ele viu o saco e já quer comer. Ó, gente. Pra quem não sabe, isso aqui é avoador. Avoador é aqui na minha região. Tem lugar, acho que chama biscoito de polvilha. Alguma coisa assim. Só que, gente, ó. Eu vou dar pra ele o que ele quer. Não me julguem, tá? Isso daqui não tem conservantes. Porque é feito aqui mesmo na região. Eu conheço até a mulher que faz. E já vi até essa mulher fazendo. Então, é natural. Tem ovos. Tem tapioca. Então, é praticamente isso. E tem também óleo, né, gente? Mas é pouco. Porque ele é assado no forno. Ele não é frito. Então, o Rianzinho adora isso. Só eu dou um pedaço grande pra ele. E aí, ele vai até coçando a gengivinha também. E ele vai chupando, chupando, chupando. Isso aqui amulece. E vira, tipo, uma massinha muito mole. E ele engola. Então, ele nunca engasgou com isso, não. E eu dou um pedaço assim. Às vezes, eu dou no café da manhã. E às vezes, eu dou à tarde. E ele ama, gente. E deixa eu falar pra vocês também. A vitamininha. Ele ia tomar aditil. Só que como não tinha o aditil lá na farmácia. A dona da farmácia me indicou esse aqui, ó. Que é o aderogil. Que ela diz que é a mesma coisa do aditil. E apesar, gente, de estar aqui e pode ser utilizado por crianças acima de 4 anos e adultos. Ela falou que duas gotinhas seria o suficiente, né? Porque na criança de 4 anos, a gente administra muito mais. Mas pro rianzinho, duas gotinhas. Gente, eu paguei R$9,90 nisso aqui. E particularmente, eu dei uma vez sozinha. Porque eu tenho medo, tá? Que a partir de 4 anos, eu morro de medo de dar no rian. Porque ele só tem 6 meses, né, gente? A água, ele toma super bem. E eu já tô dando suquinho pra ele também. Eu já dei suco de goiaba, ele amou. Já dei suco de maracujá, ele amou. Já dei suco de laranja, ele amou. Já dei suco de ameixa hoje. Ameixa preta. Ameixa natural, né? Sem ser aquelas secas que a gente compra. E ele amou, gente. Todo suco que dá pra ele, a aceitação dele é ótima. Então é isso, meus amores. Esse é o diário de 6 meses aí do príncipe. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar no final do vídeo as imagens aí. Com os aprendizados aí do rianzinho, tá bom? Vou deixar o rianzinho aí querendo arrastar. Vou deixar o rianzinho aí fazendo um monte de coisa. E vou mostrar também como ficou a vacininha dele, tá? E tudo gravado, eu vou deixar no final do vídeo, tá bom? Então, sigam lá, gente, no Instagram. Meus amores, é arroba gama graziella. Pra ficar mais assim pertinho da gente, né? Lá eu posto fotos. Eu tô tentando, gente, deixar mais atualizadinho o Instagram, tá bom? Então sigam lá. Arroba gama graziella, tá bom? Pra mim tá interagindo com vocês também por lá. Comentem aí embaixo como que tá o bebê de vocês. O que que você achou aí do desenvolvimento do rianzinho. Se ele tá adiantadinho, atrasado. Como é que você viu aí esse desenvolvimento dele. E esse príncipe merece quantos joinhas? Não se esqueçam, gente, de avaliar o vídeo, tá bom? Dá o seu joinha aí se você gostou. Porque tem muitas seguidoras que gostam muito dos vídeos, mas esquecem de dar o joinha. Então dá o joinha aí, tá bom? Pra ajudar na divulgação do canal. Se é meu primeiro vídeo que você assista, seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Inscreva-se. Ative o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E é isso aí, meus amores. Ó, vai ter o videozinho aí especial de 4 mil inscritos, tá bom? Eu vou fazer os 50 fatos sobre mim. É porque é muitos fatos. Eu estou organizando os pensamentos pra fazer um vídeo bem lindo e bem legal pra vocês, tá bom? Então fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tem umas pessoas aí que querem que eu mande beijo. Eu tô colocando numa listinha, tá, gente? Eu vou fazer um videozinho aí. É... Mandando uns beijinhos bem especiais, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, meu bem. Tchau, titias. Comeu um pouquinho de avoador. Tchau, titias. Dê tchau pra titias. Tá dando avoador pras titias. Tchau, titias. Beijo.